A gente vai pra aquele lado? Vamos começar a ficar esperando a galera aqui, amor? Ué, cadê meu chat? Tá rolando? Tá rolando? Entrou? Tá travado aqui pra mim? Cadê meu chat? Oi, gente, boa noite pra quem tá no Brasil. Boa tarde pra quem tá aqui. Quem que tá aí? Elaine tá aí? Ah, entrou meu chat. Oi, Mila. Oi, Viviane. Quem mais tá aí? Tainá, Helena. Beijo pra Portugal. Gente, olha o que vai passar aqui atrás de mim. Ó, meu Deus. Ó, ó. Essa daqui é a Meiko. O Rei falou que ela é a pior, é a pior não, né? É a melhor de todas. De radicalidade nota 10 e de bacanudíssimo nota 10. Se vai nessa, vai em qualquer outra. Qualquer outra, eu acho que da Flórida. Não sei se ouviram na internet aí. Eu não sei, amor. Gente, boa noite. Hoje é dia 19 de fevereiro. Estamos com quantos graus? 15 graus de temperatura. O pôr do sol maravilhoso. Deixa eu ver se eu apertar aqui, dá pra ver. O pôr do sol maravilhoso aqui em Orlando. Hoje nós estamos no Seaworld. Tá muito perto da minha cara, o Rei tá falando. Boa noite, boa noite. Quem tá entrando agora? Oi, Rafa. Lu. Giovana. Carol. Beijo pra Elô. Beijo pra Elô, filha da Carol. Um beijão. Sete aninhos já tá grandona, hein? Quatro dias que a Graciara vai chegar. Olha, daqui quatro dias, hein? Contagem regressiva, mas a gente se cruza. Encontramos cherries aqui no Seaworld. Muito bom. O parque tá muito lotado. Hoje é feriado aqui em Orlando. Nos Estados Unidos, na verdade, né? Hoje é dia do presidente e a gente vai começar a nossa live aqui no Seaworld. Olha a quantidade de pernilongo que tem aqui na nossa cabeça. Nossa. Nossa. A gente vai começar. Eu vou virar pra vocês verem isso. Olha aqui a montanha-russa passando. Bom, a gente vai começar a nossa live. E a nossa live vai ser uma volta aqui pela área infantil. Sorry. Pela área infantil aqui do parque. A gente só vai passar por ela. E aí a gente vai lá pra uma montanha-russa muito radical. Acho que uma das mais radicais aqui do parque, que é a Icebreaker. Ela tem uma descida mais íngreme de toda a Flórida. E o Renato vai e a gente vai ficar tentando achar ele no carrinho, entendeu? Porque eu não vou conseguir ir, certo? Por quê? Porque o corajoso da família é ele. O corajoso da família é ele. Eu, eu, gosto dos animais, entendeu? Eu vou virar a câmera pra vocês acompanharem com a gente começar essa live, beleza? Pera aí. Bora lá, então. Aqui são... Que horas são aqui, amor? 6 e... 6 e 22 da tarde. O sol tá se pondo. Tem essas brincadeiras aqui no parque também, só que essas daqui a gente paga a parte. As pelúcias, gente, são gigantes. Eu fico imaginando quem que ganha isso aqui e levar isso aqui no avião. Veja bem. São funcionários. Eles brincam. Adoro. Adoro, adoro. Rafael, manda um beijo pra Júlia. Beijão, Júlia. Olha a feirinha que eles vão abrir daqui a pouco. Ah, é, gente. Vocês que estão vindo pra cá, vai começar uma feirinha, um evento, né? Que se chama Seven Seas. É um evento de várias comidinhas pelo mundo. E esse evento... Opa. E esse evento, ele vai ter uns valores promocionais. Só que é fora do serviço de alimentação. Você compra aí um combo de 15 comidinhas ou bebidinhas. É 15 coisas. E aí você paga 85 dólares, né? Pode comprar individual também. Pode comprar individual também. É que se você tá com várias pessoas, você compra esse combo de vídeo entre todas. E aí pode pegar cerveja, drinks, comidinhas. Achei muito legal. Começa dia 22 agora, de março. Vai terminar lá em maio, né? Você lembra? Dia 19, acho que 19 de maio. Oi, Tesla. Boa noite. Saudade do SeaWorld. Fui na Manta pra nunca mais. O Renato foi? Foi na Manta? Foi a primeira... Não, a segunda que ele foi. A segunda que ele foi. A gente fez o vlog de todas as montanhas russas. A gente deu uma nota aí de radicalidade, de 1 a 10. E de bacanudo. De 1 a 10. Acho que ela foi 8. A Manta, acho que foi... É, acho que a nota do Renato foi 8. É muito... É muito... É muito pesada. E 8 eu ainda... Agora, o Renato acabou de ir nessa daqui, na Meiko. E a gente tá indo lá pro outro lado do parque pra gente poder ir lá na Ice Breaker. Ice Breaker, ela foi lançada até que não tem tanto tempo, né? Tem um ano e pouco. Mais de um ano, um pouquinho mais. A gente tava aqui, né? Foi em março, né, Rê? Perto de março de 22. É, dois anos já, né? Aí eles lançaram agora a Pipeline. Você vai em pé? Aqui, ó. Vou aproveitar aqui pra mostrar pra vocês que estão vindo. Tá vendo aqui, ó? Você compra 15 itens, 85 dólares. Ou 10 itens, 70 dólares. Ou compra uma unidade, não tem problema. Só que aí você escolhe o que você quer comer, né? Isso que é legal. Olha as comidinhas que bonitas. Comidas do mundo inteiro, né? É. Comidas do Brasil também. Comidas do mundo inteiro, do Brasil. Deixa eu dar um fone aqui pro recolocar? Não? Ah, é, ele vai entrar no brinquedo. É verdade. É verdade, é verdade. E aí, gente, o parque tá lotado, assim, é absurdamente lotado. O que a gente fez? Você chega aqui no parque sem o seu fura-fila. E aí você analisa, né? Como que tá. Hoje, o que teve de gente que comprou fura-fila não tá escrito. A gente pegou fura-fila. E aí, o preço do fura-fila, ele vai variar de acordo com a época do ano, com o dia. Mas se você entrar no aplicativo, você já coloca a data lá da sua viagem e já tem lá o preço. Se você quiser. Mas eu compraria no dia aqui. Não compraria com antecedência a fura-fila. Porque pode ser que você tenha sorte e o dia que você vem pra cá não precise de fura-fila, sabe? Então, não precisa gastar esse dinheiro antecipado. Aqui é aquela queda que você tá com muita gente numa borra gigante. Ah, eu sei. Gente, tá frio, hein, pra ir no brinquedo de água. Aqui. 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 É, tá molha. Tá molha. Olha, a gente vai entrar... A gente tem que ir na área infantil? Não, aqui é só esse atração, é que é um restaurante. Ah, tá. Então a gente vai voltar agora. Ah, tá bom. Tá bom. Ó, chegando dia 29 de fevereiro. 29 de fevereiro você já consegue pegar aqui o festival no SeaWorld. Tem que vir pra cá. Nossa, tem que vir, gente. Esse parque é muito legal, né? Olha, se eu gostava do SeaWorld antes de hoje, hoje eu fiquei fã. Mais fã ainda. Porque a gente teve a oportunidade, a gente foi convidado pelo SeaWorld pra poder conversar com uma veterinária brasileira, brasileira, que apresentasse pra gente a questão dos resgates dos animais, de como é esse programa do SeaWorld. E a gente também teve a oportunidade de fazer um touring. Gente, eles fazem coisas aqui que as pessoas não sabem. Infelizmente, as pessoas não sabem. Eu gravei, a gente gravou tudo pro YouTube, né, Rê? A gente gravou tudo. É algo impressionante que eles fazem. E olha, é sem a ajuda do governo, viu? Existe uma crise, né, de peixe e boi. O que acontece? 96% dos peixes, boi, eles são machucados por hélice de barco. E aí as pessoas informam, o programa do SeaWorld, eles informam a empresa. Eles vão até onde tá aquele peixe e boi machucado, eles, com autorização, tudo do governo, tá, gente? Eles resgatam o peixe e boi, eles trazem pra cá, eles cuidam, eles operam, eles fazem vários procedimentos. Aí eles, depois que o peixe e boi tá bonzinho, eles reabilitam e devolvem exatamente pro lugar da natureza que eles estavam, se aquele local tem condições específicas, é boas, né? Se não, devolve pra outro lugar e tem um estudo em cima disso. É muito legal. É muito legal. Olha que área legal, a gente não veio aqui hoje ainda, viu? A gente tá vindo junto com vocês. É, essa área infantil é a área de Vila Sésamo. Eu lembro do meu pai. Meu pai adora a Vila Sésamo. Tá bom, amor? E, ó, Roberto, o SeaWorld é incrível, nos divertimos mais aí do que no Busch Gardens. Ó, que legal, Roberto. A gente vai pro Busch Gardens, hein? Vai ter live de lá também. Meu Deus, aquele parque, gente, eu acho incrível. Só que realmente é pra corajosos. Vocês são muito corajosos, viu? Olha. Graciara perguntou como tá o clima. Tô com medo de exagerar na roupa de frio. Não, gata, pode trazer muita roupa de frio. Eu tô com duas blusas de frio e tô com muito frio. Tô com calça. Devia ter vindo com duas calças. Tá muito gelado. Mais do que a gente imaginou, né? Não tava na previsão. O tempo mudou completamente. Tá um sol lindo, um céu azul lindo. Mas com muito frio. Vento gelado. Não vai exagerar na roupa de frio. Pode vir agasalhada pra... A gente pegou nove graus ontem. Com vento, chuva. É muito gelado. A sensação térmica é muito baixa. Hoje de manhã tava 10 graus, né, Rê? Chovendo. Chovendo ainda. E aí o tempo mudou. De repente, assim. Mas tava na previsão que ia mudar. É, a tarde faz bastante sol e esquenta. Mas na sombra tá muito frio. Isso. Esquenta só se você tiver no sol. E não é esquenta de calor. É esquenta de aquece do frio, entendeu? Não acredito que ela comprou... Quem que comprou o último castelo? Cadê? Saiu correndo. Jung. Jung comprou o último castelo? Pegou a dica e pegou o último castelo? Nossa, arrasou. Aqui, ó. Arrasou. Gente, meninos. Depois que eu desliguei a live ontem. Eu fiquei tão emocionada. Porque recebi. Eu queria agradecer quem me mandou o superchat. Não, o Pix. Acho que foi a Marcela. Foi a Marcela? Eu queria agradecer quem me mandou. Aqui. E aí, ó. Eu viro. Eu viro. Eu viro. Eu viro. Eu viro. É vó. Eu viro. Eu viro. Eu viro. Eu viro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto